Oi gente, tudo bem com vocês? Então, tô aqui agora rapidinho, acabei de chegar em casa, mas eu vou logo dar o restado do sorteio pra vocês. Então, eu vou fazer agora aqui no ar, sortear. Número de ganhadores só vai ser um, tá gente? Então, sorteando. Hidaru Mei. Hidaru Mei, então você foi contemplada com o último álbum de figurinhas, mais as figurinhas, lógico, claro, e você vai ter até 48 horas pra responder o meu inbox, tá bom? Querida, você teve muita sorte. Então, até o próximo, vai ter mais sorteios. E eu quero avisar pra quem for desseguir agora, desinscrever do canal, quando se inscrever de novo e for sorteado, você não vai ter mais direito, tá bom? Eu não quero inscrições só por sorteio. Quem se desinscrever, se inscrever de novo, pra participar só de sorteio, você vai ser eliminado. Então é isso, gente. Beijinhos, obrigada e sai do nará. Tchau, tchau!